Um material leve, transparente, resistente, versátil e um excelente condutor de eletricidade. Você já sabe que estamos falando do grafeno, material que há quase duas décadas é tido como promessa, mas que até então pouco temos visto em seu uso em produtos do dia a dia. Celulares superpotentes, elevadores para o espaço e coletes à prova de balas são apenas algumas das possibilidades que a comunidade científica tem quanto ao grafeno, e impulsionadas pelo poder da imprensa, essas histórias acabaram agitando cada vez mais pessoas ao redor do mundo. O que não é de se espantar, pois de acordo com o portal Graphene Info, o grafeno possui a espessura de apenas um átomo, é o material mais fino já descoberto e é aproximadamente 200 vezes mais forte que o aço. Ele também absorve apenas 2,3% da luz visível, o que o torna muito transparente ao olho humano. Além disso, é um excelente condutor de luz e calor. São muitas vantagens para um único composto, e é isso que o torna quase mágico, seu uso pode ser revolucionário tanto em áreas como a biomedicina e engenharia, quanto nas composições de roupas futurísticas. Por isso, o material é considerado uma das próximas revoluções tecnológicas, podendo potencialmente desenvolver celulares mais resistentes, baterias melhores e até aviões mais seguros. Não é à toa que acreditam em seu potencial para revolucionar a tecnologia e mudar o mundo, o problema é que os rumores começaram em 2004 e até o momento muitas de suas aplicações não são viáveis fora dos laboratórios. O que deixou todo mundo querendo saber? O que aconteceu com o grafeno? O que faz do grafeno tão especial? Por que as promessas ainda não foram cumpridas? Essas e outras perguntas vocês fizeram lá no vídeo sobre as baterias. E é exatamente o que vamos responder neste vídeo. Quer criar um negócio online aqui no Youtube, Instagram ou fazendo anúncios online? Fala galera, aqui é o Thales do Canal Elementar, se você é novo por aqui, a gente fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho de notificações e considera se tornar membro pra nos apoiar a produzir mais vídeos como esse aqui. O principal segredo do grafeno está em como ele é formado, o material possui apenas carbono em sua composição. O que diferencia ele de outros materiais que também são compostos apenas por carbono, como o grafite, é a forma que os átomos são organizados em sua estrutura. Enquanto o grafite é feito por várias camadas de carbono, uma em cima da outra, o grafeno é formado por apenas uma. É inclusive por isso que o grafeno é obtido através do grafite. Os estudos teóricos com o grafeno começaram lá em 1947, quando o composto foi descoberto por Philip Russell Wallace, mas foi somente em 1962 que os químicos Uri Hoffmann e Hans Peter Bohm começaram a pensar na aplicação prática do material. A questão é que eles tiveram dificuldade em conseguir o grafeno sozinho, sem a presença do grafite, e era impossível avançar nos estudos sem conseguir isolá-lo. Mas em 2004, os físicos Andrei Game e Konstantin Novozelov, cientistas da Universidade de Manchester, descobriram uma maneira incrivelmente simples de isolá-lo. Eles perceberam que o grafeno poderia existir por si só e funcionava muito bem assim. Pra chegar a essa conclusão, eles grudaram uma fita adesiva em um grafite e após isso, ficaram grudando e desgrudando a fita nela mesma, até que sobrasse uma camada extremamente fina, quase invisível, do material. Em 2010, a descoberta rendeu um prêmio Nobel de Física e deu início a uma grande propaganda. As pessoas não paravam de falar de um material incrível, com infinitas possibilidades de aplicação. Começaram a pensar em celulares invisíveis e flexíveis, em um elevador para o espaço, houve um grande hype em cima do grafeno. O alvoroço foi quase como aconteceu com o plástico 100 anos atrás, quando a comunidade científica procurava um substituto para a borracha e o plástico surgiu como um material incrível, praticamente capaz de resolver todos os problemas do mundo. Realmente hoje em dia o plástico tem diversas aplicações e é difícil entrar em um ambiente que não tenha plástico em nada. A questão é que o material tem suas limitações, não é capaz de tudo, como a maioria esperava. Se você der uma olhada em notícias antigas, é fácil encontrar portais esperançosos com as diversas coisas que o grafeno poderia proporcionar. Em uma matéria publicada em 2009, o portal do MIT cita diversas aplicações que estavam sendo estudadas pelos pesquisadores do instituto, dentre elas a utilização do grafeno em células solares, a fim de melhorar sua eficiência em computadores para aumentar sua capacidade de processamento. Uma outra matéria publicada pela BBC em 2014, falou da promessa do grafeno para a produção de armaduras à prova de balas. O portal de notícias explicou que isso seria possível por conta de sua força, flexibilidade e, portanto, alta capacidade na absorção de impactos. De fato, o grafeno tem um superpotencial. Além de sua força, leveza e transparência, é um material extremamente flexível. Segundo o portal Graphene Info, ele pode ser esticado em até 20% de seu tamanho inicial sem quebrar. Também pode transportar eletricidade com 100% de eficiência, e apresenta uma condutividade térmica recorde, mais de 5000 watts por metro kelvin, que é superior a do grafite e diamante. Sua transparência, combinada com sua alta condutividade térmica, transforma o material em excelentes células solares. Por isso, em 2009, pesquisadores do MIT já estavam pesquisando essa aplicação. Além disso, segundo a Universidade de Manchester, o grafeno pode ser usado em muitas outras coisas. Ele pode ser aproveitado em meios de transporte, na medicina, eletrônica, dessalinização da água do mar, entre outras. O potencial do material é gigante. Coletes à prova de balas, baterias superpotentes e jaquetas extremamente resistentes, que mantêm o corpo aquecido durante longos períodos de tempo, são apenas algumas de suas incríveis aplicações. Mas a verdade é que ainda não estamos vendo tudo isso no mercado. Então, a grande pergunta é, o que deu errado? Ou melhor, por que ainda não deu certo? Se o grafeno é tudo isso que dizem, por que ainda não temos aviões mais seguros e resistentes com essa tecnologia? Ou jaquetas inteligentes? Bom, talvez a resposta para essas perguntas não agraria os interessados na tecnologia. A realidade é que o grafeno se dá muito melhor em laboratório do que em aplicações de larga escala, pelo menos por enquanto. Primeiro, porque ainda é muito caro e difícil conseguir esse material. Coletar as propriedades de um pedaço de grafite com fita adesiva e ficar colando e descolando a fita é algo viável em um laboratório de testes, mas não tem como funcionar em larga escala. Cientistas já estão encontrando novas formas de conseguir o material, inclusive existem várias em estudo. Uma delas é o processo chamado esfoliação, que funciona minerando o grafite do solo e separando o grafeno de maneira química ou mecânica. O que acontece é que os processos de obtenção do grafeno em larga escala ainda tornam o material muito caro. Cristiano José Santiago de Matos, pesquisador do MacGraph, explicou que com um quilograma de grafite, que custa um dólar, é possível produzir 150 gramas de grafeno, avaliadas em 15 mil dólares. O problema é que o custo de produção do grafeno de alta qualidade é caro, mas vem baixando com o tempo. Segundo o site grafinia.com, foi exatamente o que aconteceu com a fibra de carbono, que foi descoberta lá por volta de 1950, mas que só teve seu custo reduzido e aplicação amplamente adotada 30 a 40 anos mais tarde. Outro motivo pelo qual o grafeno ainda não está sendo aplicado em larga escala é que pra isso acontecer ele precisa ser muito melhor do que os outros materiais que pretende substituir, principalmente por conta do seu preço elevado. Isso torna a substituição complicada, especialmente quando se o grafeno fala em tecnologias que já estão presentes há mais tempo no mercado, como é o caso do silício na fabricação de componentes eletrônicos. O problema é que queremos tudo pra ontem, mas criar novas tecnologias levam tempo. Frank Coppens, do Instituto de Ciências Fotônicas em Barcelona, falou exatamente sobre isso. Segundo ele, o material está evoluindo muito mais rápido do que outras tecnologias que conhecemos. Ao contrário do que muitos pensam, em sua opinião, o grafeno na verdade está se tornando comercializável muito rápido. Coppens ainda completou dizendo, se você olhar para o seu smartphone, a tecnologia dentro dele foi inventada de 30 a 40 anos atrás. Existem cerca de 25 prêmios Nobel de Física aí dentro. Todas essas invenções foram feitas na década de 60, e só muito mais tarde é que encontraram seu caminho para o mercado. Por isso precisamos entender como a tecnologia vem evoluindo. Nos últimos anos, cientistas estão buscando formas mais viáveis de conseguir o material. Como os pesquisadores do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, que estão estudando obter grafeno da casca de eucalipto, o que tornaria o processo mais barato e sustentável. Além disso, mesmo que ainda não esteja acontecendo da forma que imaginávamos, já é possível encontrar grafeno em alguns objetos. Os fones de ouvido Xiaomi Mi Pro HD são exemplos. A fabricante chinesa usou o material para aumentar a velocidade de transmissão do som e conseguir um áudio de alta resolução. Além disso, o portal de notícias faz.org anunciou no final de 2016 o lançamento na Alemanha de um capacete com grafeno para motociclistas, desenvolvido pelo Instituto Italiano de Tecnologia, em parceria com a empresa italiana de design de luxo, Momo Design, que conseguiria reduzir o impacto em acidentes, aumentando a segurança para o usuário e a durabilidade do capacete, além da capacidade de suportar altas temperaturas. Mas e as baterias de grafeno que tanto gera especulação? As baterias de grafeno em si não são baterias de grafeno, são as mesmas baterias de íons de lítio que usam grafeno em sua composição para melhorar a capacidade delas. Em 2017, a Samsung anunciou a descoberta do que eles chamaram de Graphene Ball, ou bola de grafeno, em uma tradução livre, que juntamente com o dióxido de silício, possibilitaria o uso do material nas baterias tradicionais de íons de lítio. Esse material seria aplicado em finas camadas sobre o ânodo e cátodo da bateria, que teoricamente possibilitaria um carregamento até 5 vezes mais rápido e uma capacidade até 45% maior. Em 2020, uma outra empresa alega ter criado uma bateria de lítio melhorada com grafeno, a Real Graphene, segundo o diretor Samuel Gon para o site Digital Trends em 2020. As pessoas sempre pensam que o grafeno é coisa do futuro, mas estou aqui pra corrigi-las. Samuel aponta que as baterias de um telefone normal carregam em média em 90 minutos, mas que a célula da Real Graphene é muito mais rápida, conseguindo carregar uma carga inteira de 3000 mAh em aproximadamente 20 minutos com um carregador de 60W. Ele também aponta que sua bateria dura em média 1500 ciclos, que é de 3 a 5 vezes mais do que as tradicionais. Gong explica que a bateria criada por sua empresa usa o grafeno de duas maneiras, misturada junto ao lítio e em finas camadas na composição da bateria. E afirma que o processo poderia ser facilmente replicado pra qualquer fabricante de bateria, que só necessitaria incluir essas camadas ultra-finas no processo de fabricação. Mas ele alerta, as baterias ficariam praticamente do mesmo tamanho, porém elevaria o custo da unidade em 30%. Eles afirmaram que inicialmente essa tecnologia deve vir em celulares premium, como um opcional, e com o barateamento do grafeno ao longo do tempo sendo replicado até se tornar um novo padrão. No momento você consegue comprar Power Banks da Real Graphene na Amazon. Em uma rápida pesquisa sobre o Power Bank deles no Youtube, você encontra uma série de reviews mostrando que de fato, o Power Bank deles carrega muito mais rápido que os top de linha na tecnologia convencional. O importante da tecnologia é entender que o grafeno não vem pra substituir o que temos de melhor do mercado, mas sim, melhorá-los. No vídeo recente que fizemos sobre as baterias do futuro, onde avaliamos baterias de lítio com silício, com enxofre ou até baterias em estado sólido, o uso do grafeno na composição pode melhorar a capacidade destas, fazendo com que elas aqueçam menos, logo expandindo e contraindo menos, aumentando a vida útil e retenção de carga, além de poderem ser carregadas mais rapidamente. Segundo matéria do TechRadar, o grafeno não vai substituir o silício nos eletrônicos, mas sim melhorar o que já existe. Além dos fones, a Xiaomi lançou em 2020 uma bateria que alega utilizar grafeno em seus conectores. Assim, o Xiaomi Mi Ultra pode ter sido o primeiro smartphone a ter uma bateria de íon lítio que utiliza grafeno a ser produzido em massa. Celular esse que foi produzido como modelo comemorativo de 10 anos da empresa, e será vendido apenas na China. A questão é que os estudos que foram e estão sendo realizados mostram que o grafeno promete sim ótimas coisas para o futuro, mas é preciso ter paciência para que ele cumpra algumas de suas promessas. O material é extremamente forte, flexível, leve e ainda consegue alcançar um alto nível de transparência. Porém, nossa experiência com o plástico nos mostrou que nem sempre todas as expectativas são atendidas, principalmente quando são tantas. O composto tem diversas qualidades, mas ainda temos que avaliar aumentar sua aplicabilidade em larga escala, em itens do dia a dia. Isso não quer dizer que nunca existirá um elevador para o espaço ou que de maneira alguma o mercado da moda será capaz de oferecer roupas inteligentes equipadas com o grafeno. A questão é que esses estudos podem demorar alguns anos para garantir a eficácia do material em certas situações. Segundo matéria da NBC News, o conceito do elevador para o espaço é possível e cientistas acreditam que o grafeno pode tornar isso possível. Inclusive, uma empresa baseada em Tóquio, no Japão, alega que construirá um até 2050, já a China quer fazer isso até 2045. Mas com o passar dos anos, a visão idealizada do grafeno está perdendo forças e os laboratórios estão focando em possibilidades reais. Milhares de pesquisadores ao redor do mundo estão empenhados em encontrar aplicações úteis para o material. O portal de notícias TechRadar afirmou que em 2018 já existiam mais de 50 mil pedidos de patentes relacionados ao grafeno. O que está acontecendo é uma verdadeira corrida tecnológica, onde ninguém quer ficar pra trás. De acordo com o ID Tech, as empresas chinesas de grafeno foram as primeiras a reivindicar o sucesso na aplicação do material. Ainda, a China possui uma das maiores reservas de grafite do mundo e é considerada hoje a líder em capacidade de produção de grafeno. Mas como já foi dito aqui, o grafite não é um composto caro. O maior problema na obtenção de grafeno é justamente a dificuldade dos processos para fazer isso. Por conta dessa questão, pesquisadores estão empenhados também em descobrir formas mais baratas de conseguir o material. Mas onde o Brasil entra nisso tudo? Segundo a revista Pesquisa da Fapesp, o Brasil possui a terceira maior reserva de grafite do mundo. Eu vi em vários lugares comentários que eles estão explorando o Brasil ou que o Brasil vende material a preço de banana. A questão é que o grafite é abundante, barato e a gente não vai ficar rico vendendo o grafite. Pro Brasil realmente aproveitar essa abundância, a gente tem que desenvolver novas tecnologias pra formar o grafeno e vender o material pronto pro uso. Ou melhor ainda, desenvolver tecnologias com o grafeno e vender o produto final. E tem que fazer isso rápido pra aproveitar enquanto o material é caro. Agora, se o grafeno realmente vai transformar as nossas vidas e os produtos que usamos no dia a dia, só o futuro vai dizer. Enquanto isso, só nos resta esperar. O que a gente não pode esperar é que o futuro vá melhorar a nossa vida pessoal e financeira. Pra isso, a melhor coisa que a gente pode fazer é usar a tecnologia que existe hoje pra construir um futuro melhor. E o melhor exemplo disso é a internet e as possibilidades que ela nos deu. Então, se você quer construir um negócio pra transformar a tua vida, confere um curso que eu tô te recomendando pra construir negócios na internet aqui na descrição. Só rolar aqui pra baixo e acessar o primeiro link. Agora me conta aí, o que tu acha desse vídeo? O grafeno vai de fato mudar as nossas vidas ou é só mais uma tecnologia que parece aquela velha tecnologia promissora e no fim é pouca coisa melhor do que a que já existe? Deixa o teu comentário aqui embaixo que eu quero saber e já aproveita pra ver o que as outras pessoas estão falando sobre isso aí. E não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo ou lá nos stories no Instagram e marca lá que eu te compartilho em arroba canal.elementar. Aqui na tela tem outros dois vídeos, escolhe um deles que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.